Estamos de volta com a PTV e chegou o momento gostoso do programa que é um bate-papo legal conhecer novos artistas, novos talentos e trazendo novidade pra você. Tô recebendo aqui nos estúdios do APTV, Erlon Oliveira. Boa! Prazer conhecer você. Prazer, tudo meu. Muito bom. Trabalhou em rádio e a gente nunca se encontrou. Cara, você é de Piracicaba. De Piracicaba. Canta sertanejo, mas como que você começou na música? Na verdade, assim, eu comecei de 17 para 18 anos cantando em bar, como todo mundo começa, né? E de lá foi emendando banda de baile, show e aqui e acolá. Acabei parando no SBT. Depois acabei parando com Oswaldo Montenegro. A gente trabalhou uma época no teatro, juntos, fazendo musicais. Cantei muito em banda de baile. E qual é a sua referência pra ter hoje o seu álbum? Pra sempre do seu lado. Primeiro álbum, depois de quantos anos aí de estrada? Porque tá um tempão nos, né? Ah, já tem um tempão. Eu comecei muito jovem, então... As minhas referências musicais são, com certeza, a nata da música sertaneja, né? Milionário Zé Rico, do qual eu sou fã. Eu vou pedir pra você fazer uma palhinha de Milionário Zé Rico pra gente. Vamos lá. Modão do Milionário Zé Rico. Modão. Tristeza porque você não vai embora E faz esta saudade lhe acompanhar Tristeza porque você não vai agora E mande a felicidade em seu lugar Hermon Oliveira da PTV. Como surgiu a ideia, esse projeto do primeiro trabalho, do primeiro álbum? Carreira Sola apareceu assim, porque a gente às vezes sente a necessidade de desenvolver o próprio trabalho. Como eu sou compositor, então eu já tinha uma bagagem de músicas. A gente fez uma seleção e um amigo me disse Porque você não grava essas músicas e vai na carreira solo. Eu falei, beleza, vou tentar. A música de trabalho é pra sempre do seu lado. Dá pra gente ouvir? Vamos fazer um pedacinho. Vamos ouvir, ó. Hermon Oliveira no APTV. Não quero saber, eu quero dizer Que eu estou apaixonado Não quero saber, eu quero você Pra sempre aqui do meu lado O homem é moderno, deixou de ser apaixonado? Ou ele continua ainda? Olha, o homem moderno ele disfarça Que ele é pegador, na balada, aquela coisa toda. Mas na hora do vamos ver, o coração aperta E ele vai lá ouvir esses modão do bom. É verdade, é verdade. Canta mais uma pra gente. Qual que você vai mandar aqui? Xandom. Xandom. Acho que ele está na sequência aí. Vamos lá. Hermon Oliveira no APTV com o Xandom. Mas essa história de beber o Xandom Na taça, tá me deixando louco Oh, Renata Em qualquer canto do mundo a vida passa Num segundo eu vou voando Então vem me abraçar Esse aqui é pra pegar mesmo, né? Essa é mais a baladeira, né? O João está só dançando ali já com a mãozinha É, essa já é mais a das baladeiras É, Lu, pra gente finalizar Fala aí da gente da agenda Projeto pra final do ano que está chegando E pro ano que vem também Então, a gente está com um projeto aí de Ver se a gente consegue fazer um videoclipe Dessa música pra sempre do seu lado E shows a gente vai agendando aí Na noite paulista, no interior Onde aparecer a gente vai com banda E manda abraço Pra quem quer conhecer mais o seu trabalho Quais são os contatos? Meu Facebook é Erlon com H E M de Maria no fim Erlon Oliveira Contato pra show? 9483 89200 Tá bom? Obrigado pela presença E pra finalizar eu preciso tocar mais uma Com certeza Não saia daí que tem muito mais a PTV Mas por enquanto tem Hélio Oliveira aqui Bora lá Chegou aquele mulherão Aquelas de arrasar quarteirão Aquelas que chegam chegando Aquelas que amam beijando Quando me dei por mim Já tinha o WhatsApp, Facebook, Instagram O endereço e tudo mais Então tá, tá Quero te encontrar Só marcar a hora Pode ser agora Não dá mais pra esperar Maravilha, obrigado Valeu